Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade aqui a um dos quadros que vocês mais gostam nesse canal, que é o nosso quadro Sniper de Quintal, onde basicamente nós tentamos acertar alvos minúsculos a uma distância considerável aqui no quintal de casa e filmamos tudo com a nossa super câmera lenta. E no vídeo de hoje eu tenho uma baita novidade, já repararam todas as vezes que eu trago esse quadro aqui? Tem uma novidade nesse canal e dessa vez nós temos a primeira PCP aqui do canal. Isso aqui é uma carabina de chumbinho, de ar comprimido, mas ela é muito diferente de tudo que a gente já usou aqui até hoje. E por quê? Porque todas as carabinas, a Jade, a Nitro, elas tinham um sistema de ou mola ou gas-ran. Ambas tinham um cano móvel, né? Vocês lembram que eu tenho que fazer aquele movimento de quebrar o cano pra armar. E como é que funciona? Tanto a mola quanto o pistão de gas-ran, quando você quebra o cano, você puxa aqui, você comprime a mola ou o pistão e aí quando você dispara, ele solta esse mecanismo ou a mola empurra o gás pra fora ou o pistão de gas-ran. São bem semelhantes. O pistão é um pouco mais forte, tem mais durabilidade, menos vibração, mas é bem parecido. Qual que é a grande sacada, a grande diferença das PCPs é que aqui embaixo do cano, ela tem esse cilindro onde eu vou encher até 3.000 psi de pressão e aí o ar fica armazenado, pressurizado aqui. Ela não tem que fazer aquele movimento de quebrar o cano e com esse cilindro cheio a gente pode dar 50, 60 disparos sem ter que recarregar. Quais são as vantagens disso? 1. Precisão. Quando a mola ou o pistão são acionados, ele gera uma alta vibração aqui dentro do cano, na arma inteira. Inclusive tem até uma imagem que eu fiz no vídeo ricocheteando o chumbinho na camada superficial da água que eu filmo uma imagem assim, ó, primeira pessoa de um disparo da Jade. Coloca aí, Rafa. Vocês percebem que o cano dela, quando dispara, parece uma gelatina. Eu não fazia a menor ideia que isso acontecia até filmar em super câmera lenta. E o mais impressionante, o cano vibra e mexe antes do chumbinho sair na ponta do cano. Então isso perde muita precisão por dois motivos. Um, pela vibração. Dois, pelo cano ser móvel, né? O cano, ele não é fixo igual essa. O cano tá sempre paradinho no mesmo lugar. E o terceiro ponto, cara, esse é o melhor de todos. Aquela, todo disparo, você tem que armar. Essa aqui não. E além disso, temos aqui um carregador, onde eu consigo colocar dez disparos. E aí, eu encaixo o carregador aqui. E aí, ela tem uma ação por ferrolho. Igual um rifle daqueles pesados que eu uso no clube de tiro. Tem ação por ferrolho aqui. Aí, colocado o chumbinho, você arma o ferrolho. Aqui ele não vai entrar porque o carregador tá sem disparo. Ele trava aqui. E aí, você só fecha. Pum! Dá o disparo. CLEC, CLEC! Pum! Dá o disparo. Igualzinho um rifle. Aqui você tem esse reloginho, ó, que a gente mede a pressão. Tá aqui na câmera, né? No cilindro. E basicamente é isso. Coloquei uma baita luneta aqui da Bushnell nela. Uma luneta importada. Essa merece uma baita luneta. E eu quero agradecer o Everson da loja Carabinas de Pressão. Se não fosse por ele, nós não teríamos essa nova belezinha aqui no canal. E a loja Carabinas de Pressão é uma loja especializada apenas em carabinas. Não tem Airsoft, não tem Airgun. Eles têm uma coisa muito interessante também, que é um sistema de consórcio, onde você pode parcelar uma carabina no boleto. E não só isso, você ainda concorre a vários sorteios que eles fazem frequentemente. Além de permitir parcelar no boleto, ter os sorteios, eles fazem uma pesquisa de mercado e colocam o preço deles abaixo de todos os concorrentes. E não só isso, com esse meu código que tá aparecendo na tela, você ganha mais um desconto ainda na aquisição de qualquer carabina no site Carabinas de Pressão. Vou colocar o link do site aqui no comentário fixado. Pra quem tiver interesse, eu recomendo demais. Cara, eu tô muito feliz. Eu não sei aonde eu estive com a cabeça, por que eu não adquiri uma dessas em todo esse ano e pouco de canal. Mas enfim, agora a bichona está aqui. Precisão máxima. Agora eu vou ter que mostrar uns detalhes aqui da bichona pra vocês. Olha só, é uma carabina Beeman. Não sei se é assim que pronuncia. Muito bonito o acabamento da coronha. Olha só, parece realmente um rifle. Parece uma arma de fogo, só que é uma carabina de pressão. Tem a mira aberta e a luneta. Eu já coloquei essa baita luneta aqui, nervosa. Aqui, ó, tá o sistema de ação por ferrolho. Vou tirar o pente, se vocês conseguirem ver, ó. Colocou aqui. Tá o disparo. Puxa de novo. Pá, tá o disparo. Ah, e tem outra coisa. Ela é 5,5 e ela é mais forte do que a Nitro 1300, que era 4,5. E, cara, é impressionante. Eu tinha tirado pouquíssimas vezes com uma PCP na minha vida. Eu não tinha reparado muito a diferença. Mas a vibração é tão fraca, tão fraca, que parece que o tiro sai fraquinho, assim. Eu que tô acostumado com aquelas baita pancadas de mola, de pistão gás ranco. Essa aqui parece que é fraca, só que é muito mais forte. Eu vou pressurizar ela aqui, ó. A gente consegue ver que o reloginho tá longe ali do máximo. A pressão máxima é ali entre o vermelho e o verde. Enchendo uma vez, a gente vai mais do que conseguir fazer nosso vídeo. Dar um tapinha na luneta e ainda gravar o vídeo inteiro. E como que funciona aqui o abastecimento da bichona? A gente tira aqui essa tampinha. Tá aqui a válvula, né, de encaixe. E você tem duas opções pra carregar ela. O primeiro é na mão, na marra, que é como a gente vai fazer aqui hoje. Mas você também pode ter aqueles cilindros, tipo de mergulho na sua casa, pressurizados. E você só encaixa aqui, abre o cilindro, enche e fecha. A gente vai do jeito manual aqui, raiz. Como que funciona o jeito manual raiz? Eu tenho aqui uma bomba, tipo de bicicleta. Eu vou encaixar ali na ponta, vou fechar essa válvula aqui e basicamente ficar pampeando até o negócio dar pressão. Pronto. Ah, já fiz a academia aqui do dia. Chega a ficar pelando essa parte aqui. Da pressão eu abro aqui, ó. Pra despressurizar, senão não solta. Vou soltar aqui. Pronto. Carregado a nossa belezinha. E agora... Tá sem chumbs, mas só pra vocês sentirem, ó. Nossa. Cara, não vibra nada. Muito louco isso. Agora vamos aqui para o menu de hoje, que eu separei pra gente atirar. Primeiro temos umas coisas maiores pra pegar o efeito visual na super câmera lenta, né? Ver a força dela. Tô aqui com um caqui, um ovo. Vocês estão pedindo muito, vai ficar muito legal. Aqui não tem dificuldade nenhuma pra pegar o efeito visual. Depois nós temos tomatinho, amendoim, uma uva. E como vocês já viram aí, a cereja do bolo. A cena do vídeo. Vai ser tentar acertar um caroço da uva na maior distância possível que a gente conseguir aqui. Na transversal desse quintal. Deve ter aí uns 15 metros. Pessoal, antes de continuar, um aviso muito importante. Esse vídeo de hoje não contém armas de fogo. A carabina que a gente vai usar aqui é uma carabina de ar comprimido. A mesma que você pode encontrar em lojas de esportes, em um shopping comum. Qualquer pessoa maior de idade pode adquirir. E a gente vai usar ela em uma propriedade privada, em um ambiente controlado. Não tem nenhum conteúdo nesse vídeo de hoje relacionado a armas de fogo. Nem armas caseiras. Está sendo feito tudo dentro dos parâmetros e das diretrizes do YouTube. Beleza? Não tem arma de fogo. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos encher o nosso carregador aqui. Pronto. Carregado. Estamos com uns 10 disparos aqui. Que maravilha, hein? Deixa o carregadorzinho aqui, ó. Tchan. Tchan. Ready for fight. Primeiro do dia, como eu já falei, vai ser o caqui maiorzão. Vamos ver o que vai acontecer com esse caqui molengo. Preparei aqui o nosso parabala. Pega a gambiarra aqui, ó. Um espetão de churrasco. Travessando a caixa. Parando o caqui. Lembrando, pessoal, isso aqui não é uma arma de fogo. Mas também não é brinquedo. Eu sou maior de idade e responsável. Estou em uma propriedade privada. Em um ambiente 100% controlado. E jamais tentem fazer isso na casa de vocês. Deu uma explosão igual eu imaginei que ia ser. Vamos ver aqui. Dividiu no meio. Deve ter ficado bem legal, pelo menos. Vamos assistir ali? Já ouviu a musiquinha, né? O vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Bang Energy Drink. A Bang é essa marca de bebidas energéticas. Hoje estou com um sabor diferente. Aqui é o Bangster Berry. Aqui também é bom demais. Lembrando que não tem açúcar, não tem caloria, não tem carboidrato, não tem corante. As pessoas me perguntam como é que eles fazem isso. O que tem aqui? Eu também não sei. Só sei que é bom demais. E que vocês têm 25% de desconto em todos os produtos da Bang. Com esse meu código que está aparecendo aí na tela. E é isso. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. Tamo junto. De volta para o vídeo. É, parecia que não tinha ficado tão legal, mas na câmera lenta ficou muito louco. E olha só, até aqui, ó. Uma coisa da arma que está a uns 3 metros de distância. Vão uns pinguinhos de caqui. Vamos para o nosso próximo agora de efeito visual, que não é tão difícil. Vai fazer uma caqui aqui. Botando essa gosma, mano. Está bom aqui. Olha. Essa árvore está doente, ela está morrendo. Está soltando toda essa seiva aí. Vai até ser removido em breve. Então vamos aproveitar aqui. Unir o útil ao agradável. Nossa! Nossa, que fudio! Caramba! Caramba, a gente não queria que sujasse ali o muro, mas... Foi do mesmo jeito. Mais uma imagem sensacional na câmera lenta. Quase que eu erro, hein? Asqueirou ali na pontinha, jogou tudo para o lado que a gente não queria que fosse. Aumentar essa precisão para acertar o caroço, hein? Vamos agora para o tomatinho, já aumentar a nossa dificuldade aqui. Assim ainda. Olha lá, agora o tomatinho aumentou a dificuldade, hein? Mas para a precisão dessa arma, está tranquilo. Aqui é um pontinho vermelho do meio do jardim. Um tomate. Caramba, eu acho que pegou bem na ponta do... Esse tem um barulho diferente. O tomate sumiu! Isso é louco, olha o pedaço do tomate ali grudou. Nossa, olha aqui no chão. Ah, não, é esse do caqui. É esse do caqui. Esse aqui é do tomate, né? Ah, esse é do tomate. Nossa, ele explodiu mesmo. Deve ter pegado bem no centro. Nossa, que pulverizada foi essa no tomate. Eu vou aproveitar que saiu um rainho de sol. Eu vou tentar fazer uma agora a 12 mil frames por segundo. Deixar a imagem mais fechada e mais lenta. Para a gente pegar um close desse impacto do chumbinho com o tomate. Porque a imagem está bem aberta. Não está dando para ver no detalhe assim. Olha, eu vou até mudar o ângulo aqui da nossa câmera lenta. Nossa, para lá. Caramba, eu estava reparando aqui. O negócio vira água. Fica branco. Você acha que vai ficar vermelho? Pelo menos aqui. E você vê como esse é no lateral. Mesmo colocando a 12 mil, o chumbinho ainda nem fica 100% definido, né? Porque o ângulo de trás a gente acompanha muito mais a trajetória dele. Aqui é um pedacinho muito pequeno que está no close e não fica tão lento. Ficaria legal pegar um também de trás assim, a 12 mil. E a gente vai fazer isso agora, só que vamos pular para o nosso próximo. Acho que por tamanho, dificuldade. A uva é mais ou menos o mesmo tamanho que o tomate. Esse aqui é um pequenininho. Vai ser um efeito diferente, né? Eles têm densidades diferentes. Vamos pegar esse ângulo traseiro. E aí o amendoim. E finalmente vamos para um alvo difícil de acertar. Que vai ser o caroço da uva. Agora a nossa uva. Posicionei a câmera lenta um pouco mais rente aqui. Não está aquele ângulo tão lateral. 12 mil frames por segundo também. Nossa, explodiu. Caraca, o negócio casqueirou assim. Relou na pontinha, mas é tanta energia. Meu, explode a uva. Agora temos o amendoim do bobo. Amendoim torrado. Bom dia, está pronto para tomar. Não sei se vocês já viram nos vídeos passados, mas eu dei um upgrade no sistema da nossa câmera. Vocês estão vendo que eu estou conseguindo fazer umas imagens a 12 mil frames por segundo. Antigamente isso era impossível. Eu vou levar a nossa câmera aos limites. Eu vou tentar filmar uma a 15 mil agora. Vamos ver. Ó, esse é o tamanho da imagem inteira. Esse quadradinho é o tamanho da imagem que precisa ficar para ficar a 15 mil frames por segundo. E aí no YouTube, no computador, vai ampliar. Por isso que fica tão reduzida a qualidade, né? Tão distorcida, podemos dizer assim. Diz que o sol não está fortáceo hoje, hein? Mas acredito que com esse upgrade a gente vai conseguir começar a filmar umas imagens bacanas a 15 mil frames por segundo. Vamos ver onde pegou aqui. Bom, eu estou percebendo que todos os tiros estão agrupando um pouquinho para a esquerda dos nossos micro-alvos. Vamos saber isso agora para a hora de acertar o caroço de uma uva. Vamos só fazer uma comparação aqui. Tá aqui a uva, tá aqui o caroço da uva e tá aqui um chumbinho. Para fazer esse aqui, ó, está posicionado o nosso carocitio. Centrado foi perfeitinho, né? Deu para ver que a sombra passa por cima do caroço. Pegou um pouquinho alto. Agora é só mirar na base dele e vai dar bom. Posicionado. Vai car... Acho que pegou, hein? Acertou, pegou um pouco para a direita. Caramba, pegou um caroço para a direita. Muito perto. Dá nem para mentir, né? Falar, ó, acertei. Que a gente só faz vídeo real. Depois desse só vai ter o grão de areia, né? Não vai mais ter o... Brincadeira. Vocês são criativos demais. Coloca aqui embaixo ideias de coisas para a gente continuar com o sniper de quintal. Será que foi? Ai, acertou ele, ó. Dá para ver que ele quebrou. Boa uma casquinha. Mas pegou já, hein? Pegou. Missão cumprida. Eu acho que a gente... Como essa arma é muito boa, está com uma aleta muito boa. A gente pode acertar um centro com centro, assim. Mas já conseguimos... Quer saprecar uma? Caro. Pronto. Vamos lá, Luquinha, nosso especialista aqui. Vai dar o próximo. Eu voltei a câmera para 6 mil frames. Nossa. Nossa, foi um caroço. Para o lado dele, está aqui ainda. Ah, eu vou nem salvar na câmera lenta, então. Não caiu o caroço ainda. Vamos lá. Três cada um, hein? Pegou? Não. Está ali ainda? Caraca, colou ali o caroço. Caraca, dentro do buraco eu nem sei mais do que o caroço. É o do meio, né? É o do meio, é o mais preto. Pegou em cheio, hein? Tem até uns micro pedacinhos de caroço que você vê assim, ó. Voando para cima. Na lata. Pulverizou o caroço. Dá para ver um frame. Agora está a 6 mil, não está mais tão lento. Mas coloca aí, Rafa. Acho que o segundo frame, depois do contato, faz uma linha, assim, ó. De pó de caroço para cima direito. Vou falar sério. Essa arminha, com essa luneta aqui, vou te falar, hein. Acertar um caroço, assim, a uns 15 metros, é... E o Luquinha vai ter duas sapecadas ainda, né? Vamos ver. Coloca aí um caroço. Olha lá, caroço posicionado. Pegou. É, está com pinta de que pegou, hein. Já estou vendo uns pós de caroço ali. Caroço. Olha lá. Tem jeito, veio do berço aqui nessa família, tem que saber atirar. Pegou em cheio também, perfeito no centro. Uma cena extra aqui para quem chega até o final do vídeo. Saiu um solzão, vamos fazer um teste com a nossa câmera lenta. A 20 mil frames por segundo. Tomatinho. Esse foi o vídeo de hoje. Coloca aqui as suas ideias. Aqui uma playlist dos vídeos de tiro de chumbinho. Tem os outros de sniper de quintal, caso você não tenha assistido. Aqui um outro vídeo que o YouTube acha que você deveria assistir. Confira a loja Carabinas de Pressão aqui no comentário fixado. Use o cupom para ter o seu desconto. Parcele no boleto. E adquira a sua Master Hyper Ultra PCP. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. 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 Fui.